DJ Picard MPC Puta de barriga Fogu que é Popo, o que quer Peitinho Fogu que é Popo, o que quer Peitinho O que quer Popo, o que quer Peitinho O que quer Popo, o que quer Peitinho Leirinha da Chota Rosa, eu só te peço um favor O que eu te pedi tu faz e me obedece sem caô Primeiro eu quero peitinho, depois eu quero popô Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Primeiro eu quero peitinho, depois eu quero popô Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor DJ Pequeno, MPC Puta de barriga Vou que quer popô, vou que quer peitinho Vou que quer peitinho Leirinha da Chota Rosa, eu só te peço um favor O que eu te pedi tu faz e me obedece sem caô Primeiro eu quero peitinho, depois eu quero popô Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Primeiro eu quero peitinho, depois eu quero popô Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Depois tu desica, cheque, cai na pica, meu amor Tchau, tchau.